Centro Sócio-Educativo Edson Mota, entre adolescentes e agentes. Isso acabou deixando duas pessoas feridas. Mais de 10 adolescentes participaram dessa confusão. Os agentes agredidos foram levados para o Hospital de Trauma, aqui em João Pessoa. Após o término das duas primeiras aulas da parte da tarde, um grupo de adolescentes se recusou a voltar para os quartos. Os agentes retiraram os professores e pediram reforço. E eles começaram a quebrar algumas carteiras nas janelas das salas de aula. A gente teve dois agentes feridos, que foram encaminhados para o hospital, e alguns adolescentes com escoriações, mas que foram atendidos aqui mesmo na unidade, porque era de pequena monta. Possível saber quantos foram envolvidos? 14. Já identificamos 14 devido ao circuito de câmaras que nós temos dentro da unidade. O que é que motivou tudo isso? Ainda se sabe o que é que motivou isso? Nós estamos averiguando, vai ser aberto um procedimento administrativo, mas provavelmente, devido à participação de uma adolescente, que teve a companheira apreendida ontem aqui, tentando entrar com droga na unidade, e a gente fez uma outra apreensão de droga também na parte da manhã, provavelmente foi uma retaliação devido a essas duas apreensões que ocorreram ontem aqui na unidade. Qual o encaminhamento que é dado no caso como esse? Há algum tipo de punição, alguma medida que é adotada? Olha, tem cinco adolescentes que nós identificamos, os 14 vão ser conduzidos para a delegacia, mas tem cinco que vão responder, além de dano ao patrimônio, como os outros 14, por lesão corporal. Isso tem uma repercussão na internação deles muito grande, porque eles só vão cumprir a medida, se eles foram condenados por esses delitos aqui, após o termo da medida da internação anterior. Então, isso pode implicar numa demora bastante deles aqui, durante o período da internação. E a gente também vai fazer a perícia, encaminhar todos para fazer o exame de corpo de delito. E, de acordo com o Hospital de Trauma, os dois agentes que se feriram aí nesse confronto, receberam alta ontem à noite. Para quem não sabe, o Centro Sócio-Educativo Edson Mota fica no bairro de Mangabeira, aqui na capital. E como choveu... E aí... A CIDADE NO BRASIL